Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. 67 mil presos condenados estão com o DNA arquivado no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Os números são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que investiu 35 milhões de reais para auxiliar os estados e o Distrito Federal. A meta para este ano era coletar 65 mil perfis genéticos de criminosos e o resultado foi superado. O Banco Nacional de Perfis Genéticos é uma ferramenta moderna e eficaz para a elucidação de crimes. Além de ter um lado acusatório, pode comprovar a inocência de um suspeito ou ainda interligar um determinado caso com outras investigações das demais esferas policiais. O presidente Jair Bolsonaro está hoje na Serra Gaúcha para a reunião de Cúpula do Mercosul. Agora há pouco, na plenária, o presidente disse que o bloco está trabalhando para agilizar e simplificar os acordos comerciais e defendeu a redução da tarifa externa comum. O Brasil confia na abertura comercial como ferramenta de desenvolvimento e, por isso, insiste na necessidade de reduzir ou revisar a tarifa externa comum. Não podemos perder tempo. Precisamos levar adiante as reformas que estão dando vitalidade ao Mercosul, sem assentar retrocessos ideológicos. Hoje, assinamos acordos que vão agilizar e simplificar as trocas entre nós, como o acordo de facilitação de comércio. Temos que seguir avançando, igualmente, na direção de um Mercosul mais enxuto e eficiente. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o Mercosul prepara um plano de ação contra a corrupção. Também melhoramos a participação do setor privado nas reuniões e lançamos mandatos para elaborar um plano de ação contra a corrupção, emitindo sinais claros da sintonia do Mercosul com as demandas e preocupações das nossas sociedades. O Mercosul pode ser, está sendo e tenho certeza que continuará sendo um instrumento de boa política. Na presidência brasileira, nós trabalhamos intensamente no plano técnico para modernizar a tabela externa comum com o objetivo de torná-la um instrumento eficaz para nos inserir mais vantajosamente na economia mundial. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!